Recado telespectador, é uma boa pergunta para o começo do jornal, né? É mandar aqui no WhatsApp, quem ainda usa dinheiro, né? É, DT3399111443 Boa tarde, Nico, a melhor coisa que o ser humano deve fazer é andar nos caminhos do Senhor, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém, é o Francisco Noé do Tafrotone, obrigado. Tamo junto, Francisco. Aplausos para ele, né? Pode bater mais forte a palma aí. Amém, obrigado. Boa tarde, Nico, tudo bem? Tô joia? Aqui é a Alice, do Baixo de Lourdes. Gostaria que você mandasse um abraço para o meu neto Joaquim Williams. É o aniversário dele hoje. Ele é o amor da minha vida. Estamos sempre ligados no melhor e maior apresentador do melhor jornal de toda Minas Gerais. Olha lá. Ligados no melhor e maior. Eu tenho 1,88m. O salão não é maior, não. Sei lá, o salão tem acho que 1,92. Maior é o salão, viu? É. Nico, você é mil. Grande abraço e obrigado. Parabéns para ele aí, ó. O Joaquim Williams. Olha o nome dele. Olha lá, jurubeba. Você gosta? Gabigol gosta. Com angu, hã? Olá, Nico. Boa tarde. Estamos aqui ligados no nosso amado BG. Vocês são benção para nós. O meu almoço. Costela com mandioca, arroz, feijão e a jurubeba. Ó. Bão no mundo. Próxima. É o amado dela, o pitbull, não é? Boa tarde, Nico. Eu, como sempre, estou ligadinho no balão geral. O meu pitbull se chama Brad. Brad? Brad pitbull? Brad pitbull? Olha o Brad lá. Esse Brad está com uma cara meio de preguiçoso, tá não? É, na hora que ele crescer. Nico adora assistir o balão geral. Fica com Deus, chocolate. Você pode chamar, tem até um pitbull que eu vou reagir. Esse é o meu príncipe, o Brad. Sou a Gisela de Patim. Olha o Brad aí, ó. Oi, Nico. Sou a Zélia do Granduquesa. Oi, Zélinha. Tudo bem aí? Gostaria de parabenizar a Mariana, que fez aniversário ontem. E a Gabriela, que faz aniversário hoje. Parabéns, minhas sobrinhas. Felicidades. Beijo para suas sobrinhas. Já disseram ali. Pode sair. Um abraço para ele. Robson, Mourão, Franklin. Alô, Robinho. Tamo junto.